O show do Antônio Carlos 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 Valeu Elsa Pontos, obrigado pela participação em nosso programa E agora vamos aos destaques do noticiário O show do Antônio Carlos O show do Antônio Carlos Valeu, valeu, obrigado pelas informações O show do Antônio Carlos 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 Olha lá, Carduca, você que entende moda aí, tá certo essa roupa aí? Tá bonitinha. Tá bonitinha? Tá bonitinha. Obrigada, querida. Então, vamos. E aí, menina, como é que você viu de ontem pra hoje aí que merece destaque além, além dado do último capítulo da novela? Isso, né? Ontem teve a festa do elenco, né? A reunião do elenco pra assistir o último capítulo de A Vida Brasil. Se reuniram numa churrascarinha, mas sabe quem não estava lá? Quem não estava? Murilo Benício. Mas por quê? E Bébora Dallabé. O Júlio Cazão, hein? Bébora Dallabé. Bébora Dallabé. Bébora Dallabé. Bébora Dallabé. Bébora Dallabé. Bébora Dallabé. É? Os dois estavam... Dizem que assistiram o último capítulo no apartamento. Na cama. Ah, não sei. Então não é você? Não. Eu digo sim. Quando você tá fazendo quando hoje? Não me dá. Você tá sabendo. Você tá sabendo. Então não diz. Então não diz. 7.8. É? É. É só isso mesmo? Porque ela aparenta aquele que ela mentou. Ela aparenta a metade. É, obrigada. Vai ser polo surpresa daqui a pouco, né? Ah, fica a simpatia de hoje, Guilherme, amiga, que você vai entrar. Meu amigo hoje, especialmente pra mulher. Ouviu, amiga? Quem tem aí, né? Quem tem homem, né? Como diz você. Pra segurar seu homem. Pra segurar seu... O Ju não pode fazer essa simpatia porque não tem homem. Será que não tem? Não tem? Não tem nada. Acho que ela esconde. Com esse temperamento, cara, o jovem só me foge. Os jovem saem correndo, né? Bom, e agora, Zora e Onara, o maior astrologador, pai. Bom dia, Zora. Tudo bem com você, querida? Tudo direitinho. Bom dia, Antônio Carlos. Meu querido Toninho Malvadeza, bom dia. Minha querida... Antes da Rádio Globo, bom dia. Minha querida Zora e Onara, sábado, dia 20 de outubro, botando ordem na zona e na sonoplastia. Julinho e Minas Gerais, o Amófrio e o Faboto e o Daniel em São Paulo. E o Toninho Malvadeza, aqui no fundo, no fundo, é o Toninho Bondade. Atenção, Brasil! Vai começar o show! Rádio Globo, Antônio Carlos. Mas hoje, sábado, é dia de você faz o final da história. Você decide. Tema sugerido pelo público ouvinte do nosso programa, radioponizado pela nossa competentíssima produtora, Aldeira Lula Santos. Como é que é a história de hoje, minha amiga? Antônio Carlos, a história é sobrenatural, contada por um segurança, que disse que ouviu o Jacrinha falar nome de artistas famosos depois de mim. Terezinha! Se não é segurança, que estava de plantão na Câmara de Vereadores, durante o velório, e passou a madrugada inteira ao lado do caixão, o fato sobrenatural aconteceu de repente. Jacrinha voltou a falar os nomes dos artistas. E a cartola que ele segurava virou para o outro lado. Ô, Chirita, quem dá minha cartola aí, por favor, de beleza? Bom, e qual é a pergunta que eu vou fazer para o público ouvinte do nosso programa daqui a pouco, aqui na Globo? Você acredita que Jacrinha falou depois de morro? Gente, daqui a pouco vamos receber todo o elenco de Rádio Teatro da Globo para encenar este emocionante, natural episódio do Você Faz o Final da História. Você decide. Imperdível! Terezinha! Terezinha! Rádio Globo! Olha o Tazã passando. Se pode, às 6h20. Vai, Tazã! Rádio Globo!